Primeira questão é o seguinte, o pessoal da Polícia Penal tá brava pra burro porque não foi incluído nessa história, hein? E aí, como é que fica essa história? Milton, o primeiro mandato aqui, né, estamos indo pro segundo mandato e mais uma vez agradecer os votos que tivemos não só em Tapetininga, mas toda a região metropolitana, o estado de São Paulo, chegando a 602 cidades e quase 100 mil votos. Defendemos e continuaremos defender a Polícia Penal. Primeiro mandato, fomos aqui um dos deputados que mais defendeu a Polícia Penal e precisamos da lei orgânica pra colocá-la de forma correta no local que merece. A Polícia Penal evoluiu bastante, é óbvio que todos gostaríamos que estivesse contemplada já nesse pacote da segurança pública, só que a Polícia Penal está na pasta da Secretaria da Administração Penitenciária e o primeiro projeto que veio foi da segurança pública. Respeitamos a decisão do governador, mas não deixaremos de brigar pela Polícia Penal, por essa classe que está nas ruas fazendo escolta de presos, está lá em cima da muralha. E eu falo, Milton, porque até outro dia eu fazia muita escolta de presos, eu sou agente da Polícia Federal, fazia escolta de presos e muito contato com policiais penais, passando pelo raio 1, 2, 3 ali, e o policial penal, ele está dia a dia com a cara na grátis, eu falo, está ali em contato com criminosos, mostrando o teu rosto e depois vai para a tua casa. Então, a parte da periclosidade é gigantesca. Eles fazem parte de uma segurança pública num âmbito geral, não deixam de ser da segurança do Estado de São Paulo. Então, vamos brigar sim pela valorização, pela lei orgânica e pelo melhor da categoria. E aí, os sindicatos sabem bem disso, os sindicatos da Polícia Penal, as associações que defendem, porque aqui sempre os recebemos de portas abertas e estamos à disposição sempre para o diálogo e para fazer interlocução com o governador Tarcílio em relação à melhoria da Polícia Penal e a valorização em especial dos salários dos policiais penais. Bacana, deputado. Não esqueça esses caras não, que eles merecem, viu? Ó, o segundo assunto...